A pequena Maria Sofia, de apenas 6 anos, nasceu com holoprosencefalia semilobar. Aos 6 meses de gestação, a mãe descobriu o problema de saúde da filha. A doença causa falha no desenvolvimento da vesícula prosencefálica e impede o desenvolvimento motor e resulta em convulsões diárias. Exatamente. A Maria, eu costumo dizer que a Maria é o meu milagre, porque os médicos, eu descobri o diagnóstico dela com 6 meses de gravidez e eu fui encaminhada pra São Luís pra continuar o pré-natal e lá o médico sempre me dizia que não era pra me criar expectativas porque o diagnóstico dela era muito sério, essa síndrome é uma síndrome muito severa e a Maria hoje tá com 6 anos. O meu coração de mãe, o médico me dizia uma coisa e o meu coração de mãe me dizia outra. E tá aqui a Maria hoje superando todas as expectativas. Ela já superou a primeira, que foram 3 dias de vida que eles me deram lá no hospital. A segunda, que foi em 2 anos, que eles disseram que as crianças com essa síndrome, que eles conheciam, que esse médico conhecia, que era o doutor Frederico, especialista nessa área, ele dizia que até 2 anos de idade. Então a Maria superou já essas duas expectativas de vida e tá aqui lutando diariamente. Agora, como é que funciona essa campanha? Através de RIPA? Como é que as pessoas fazem pra adquirir essas RIPAs? Sim, aí a gente tá com a campanha, Elaboramos uma RIPA, conseguimos os prêmios com alguns amigos, aqui da nossa cidade mesmo, e estamos fazendo essa RIPA. Temos alguns lugares onde as pessoas estão nos ajudando a vender, e eu peço também as pessoas que nos ajudem, comprando, que entrem em contato com a gente, quem quiser entrar em contato com a gente, a gente vai deixar. E temos também os locais de venda dos nossos amigos que estão nos ajudando. Os medicamentos não podem faltar. O município doa mensalmente boa parte desses medicamentos, e se responsabiliza pelo balão de oxigênio, que também é essencial para a Maria Sofia. Eu agradeço muito, agradeço a vinda de vocês até aqui, pra conhecer um pouco da história da Maria, e peço a todos, encarecidamente, que puderem estar nos ajudando. Só pra me falar um pouquinho, não sei se dá pra vocês observarem, a Maria tem a fenda palatina também, né? O meu sonho é realizar essa cirurgia dela. Só que eu já fui com ela duas vezes pra São Paulo, já fui pra Recife, e acontece que ela adoece. Todas as vezes que a gente leva, quando chega lá, ela adoece. Acho que devido à mudança de clima, né? A temperatura. E quando a gente chega lá, ela já adoece. Mas, com fé em Deus, no próximo ano, né? A última vez que a gente foi pra São Paulo, ela tinha dois anos. E lá os médicos me falaram que queriam que ela fizesse a cirurgia apenas com sete anos. Então, próximo ano, em abril, ela já tá completando. E eu já tô aqui na torcida, na expectativa, né? Da gente conseguir, não só esses produtos, mas se a gente conseguir vender todas as rifas, já deixar uma parte do que a gente conseguir também pra realização dessa cirurgia, que é o nosso maior sonho, é essa realização.